Ela se enamorou de outro rapaz Assim que o ciclone atingiu nosso destino Nenhum de nós pensou voltar atrás E orgulho, quantos desatinhos Eu bebi xampan em seu noivado Traguei minha mágoa no peito sem rancor Fui o primeiro a chegar à igreja e amargurado Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor Uma noite há muito tempo depois Ela veio chorando e chorando Atirou-se em meus braços E disse ganhando meus bens E disse ao sentir meus abraços Sou eu que com fome de amor Te vem procurar Sou eu sua voz doce meiga Com prazer ouvir Sou eu que cansei de mentir E fingir enganar Sou eu que cansei De outra boca beijar Pensando em ti Uma noite há muito tempo depois Uma noite há muito tempo depois Ela veio chorando e chorando Ela veio chorando e chorando Atirou-se em meus braços E disse ganhando meus beijos E disse ao sentir meus abraços Sou eu que com fome de amor Que vem procurar Sou eu sua voz doce meiga Com prazer ouvir Sou eu que cansei de mentir E fingir enganar Sou eu que cansei de outra boca beijar Pensando em ti Sou eu que cansei de outra boca beijar Entra, meu amor, fique à vontade Me diz com sinceridade O que desejas de mim Entra, podes entrar que a casa é sua Já que cansastes de viver na rua E teus sonhos chegarão ao fim Eu sofri demais quando partiste Passei tantas horas tristes E nem devo lembrar este dia Mas de uma coisa podes ter certeza O teu lugar aqui na minha mesa Tua cadeia ainda está vazia Tu és a filha pródiga que volta Procurando em minha porta O que o mundo não te deu E faça de conta Que eu sou o teu paizinho Que há muito tempo aqui ficou sozinho A esperar por um carinho de Deus Voltaste Estás bem, estou contente Só me encontraste um pouco diferente Vou te falar de todo coração Não te darei carinho e nem afeto Mas pra te abrigar Podes ocupar meu teto Pra te alimentar Podes comer meu pão Não te darei carinho Não te darei carinho e nem afeto Mas pra te abrigar Podes ocupar meu teto Pra te alimentar Podes comer meu pão Sei que falam de mim Sei que falam de mim Sei que zombam de mim Oh Deus, como sou infeliz Vivo à margem da vida Sem amparo ou guarida Oh Deus, como sou infeliz Já tive amor, tive carinho Já tive sonhos Os desabores levaram minha alma Por caminhos tristões Hoje sou folha morta Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Oh Deus, como sou infeliz Oh Deus, como sou infeliz Como sou infeliz Infeliz Vivo à margem da vida Sem amparo ou guarida Sem amparo ou guarida Já tive sonhos Já tive sonhos Os desabores levaram minha alma Por caminhos tristões Hoje sou folha morta Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Oh Deus, como sou infeliz Infeliz Eu queria um minuto apenas Pra mostrar minhas penas Oh Deus, como sou infeliz 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 Fugindo da nostalgia Vou procurar alegria Na ilusão dos cabarets Sinto beijos Sinto beijos No meu rosto E bebo por meu desgosto Relembrando o que tu és E quando bebei do espio Uma taça que esvazio Vejo uma visão qual o quer Não distingo bem o vulto Mas deve ser do meu culto O vulto dessa mulher Quanto mais ponho bebida Mais a sombra colorida Aparece ao meu olhar Aumentando o sofrimento No cristal em que cedendo Quero a paixão sufocar E no anseio da desgraça Encho mais a minha taça Para afogar a visão Quanto mais bebida eu põe Mais cresce a mulher no sonho Na taça e no coração Quanto mais bebida eu põe Mais cresce a mulher no sonho Na taça e no coração No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos Graças d'água Pobre moreno Que de tarde no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro Por companheiro Sem um acento Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal Desse moreno No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvoreiros Já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Internaram-se nos erinos Que tão triste esta tristeza Enche de trevas A natureza Tudo por quê? Só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno Para uma casa com desapeio Se Deus soubesse Da tristeza lá na terra Mandaria lá pra cima Todo o amor que há na terra Porque o moreno Vive louco de saudade Só por causa do veneno Das mulheres da cidade Se ele que é O cantor da primavera E até fez do rancho fundo O céu melhor Que tem no mundo O sol queimando Se uma flor lá desabrocha A montanha vai gelando Lembrando aroma da cabrocha Nunca o amor que há na terra Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca, quando a gente perde a ilusão Deve sepultar um coração Como eu sepultei Saudade Diga a essa moça, por favor O quanto foi sincero, meu amor O quanto eu adorei tempos atrás Saudade Não esqueça também de dizer Que é você que me faz adormecer Pra que eu viva em paz Nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar um coração Como eu seputei Saudade Diga a essa moça, por favor O quanto foi sincero, meu amor O quanto eu adorei tempos atrás Saudade Não esqueça também de dizer Que é você que me faz adormecer Pra que eu viva em paz Você sabe o que é ter o amor Meu Senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu Senhor Ao lado de um tipo qualquer Você sabe o que é ter o amor, meu Senhor E por ele quase morrer E depois encontrar em um braço Que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Eu não sei se passando o que passo Talvez não lhe venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou dor Eu só sei se o que é ter o amor, meu Senhor Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Você sabe o que é ter o amor, meu Senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu Senhor Ao lado de um tipo qualquer Você sabe o que é ter o amor, meu Senhor E por ele quase morrer E depois encontrar em um braço Que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Eu não sei se passando o que passo Talvez não lhe venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou dor Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu Senhor Ao lado de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor E por ele quase morrer E depois encontrar em um braço Que nem um pedaço do meu pode ser E depois encontrar em um braço Que nem um pedaço do meu pode ser E depois encontrar em um pedaço do meu poder E depois encontrar em um pedaço do meu poder Maria Betânia Maria Betânia Tu és para mim A senhora do engenho Em sonhos que vejo Maria Betânia És tudo o que eu tenho Quanta tristeza Quanta tristeza Sinto no peito Só em pensar Só em pensar Que o meu sonho está desfeito Maria Betânia Maria Betânia Maria Betânia Maria Betânia Maria Betânia Tu senti saudade Maria Betânia Vejo que vive Com esplendor Com esplendor Com esplendor Nos lábios meus Para aumentar a minha dor Maria Betânia Maria Betânia Eu nunca pensei Acabar tudo assim Maria Betânia Por Deus eu te peço Tenho pena de mim Hoje confesso Com desabou Que não sabia Nem conhecia o amor Quem ama não confia Apenas admite Pra não perder a calma Por medo de abandono Às vezes nossa alma Perdoa mas os olhos Não podem confiar É esse o nosso caso Eu perdoei aquele momento De fraqueza Porém você gostava De ver-me na incerteza Fugia do assunto Pra me silenciar Louca Ninguém aguenta Tamanha punhalada Sem os detalhes Da causa da pancada Nem mesmo tive a chance Que me recuperar Louca Por quanto tempo ainda Pretendes ficar fora Mostrando o rosto novo Vazio que não chora E na beleza do amor Que tenho a dar Que tenho a dar Eu perdoei Eu perdoei aquele momento Na causa da pancada Nem mesmo tive a chance Nem mesmo tive a chance De me recuperar Louca Por quanto tempo ainda Pretendes ficar fora Trocando o rosto novo Vazio que não chora E na beleza do amor Que eu tenho a dar Para o rosto novo De ver-me na beleza Tudo em bem De ver-me na beleza Música E na beleza do amor Nada além, nada além de uma ilusão Chega bem, e é demais para o meu coração Acreditando em tudo que o amor Mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz Na ilusão de ser feliz Se o amor Só nos causa sofrimento e dor Bem melhor Bem melhor a ilusão do amor Eu não quero e nem peço Para o meu coração Nada além De uma linda ilusão Eu não quero e nem peço Se o amor Só nos causa sofrimento e dor Bem melhor Bem melhor a ilusão do amor Eu não quero e nem peço Para o meu coração Nada além De uma linda ilusão Eu não quero e nem peço Quem me há de dizer Eu não quero e nem peço 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 Com essa mulher consigo, Disse uma vez um amigo, Quando nos viu conversar. Vocês se amam, E o amor deve ser sagrado, O resto deixa de lado, Para construir o seu lar. Palavra, Quase aceitei o conselho, No mundo este grande espelho, Que me fez pensar assim. Ela nasceu, Com o destino da lua, Para todos que andam na rua, Não vai viver só pra mim. Ela nasceu, Com o destino da lua, Para todos que andam na rua, Não vai viver só pra mim. Eu quero, De viver cada vez mais, Tenho o meu sonho realizado, Não vou pensar no passado, E nem fracasso jamais. Quero, Quero a distância da morte, Procurando ser forte, Vivendo mais assim. Quero abraçar os meus netos, E ver meus bisnetos, Sorrindo pra mim. De tudo tenho certeza, De tudo tenho certeza, Que a dona tristeza, Nunca me encontrou. Quero é sair pela rua, E em noite de lua, Abraçar meu amor. De tudo isso preciso, No meu paraíso, De imaginação. Só não quero é sofrer desengano, Viver mais de cem anos, É a minha paixão. Quero mais rugas em meu rosto, Para eu sentir bem o gosto, E viver cada vez mais. Tenho o meu sonho realizado, Não vou pensar no passado, E nem fracasso jamais. Quero a distância da morte, Procurando ser forte, Vivendo mais assim. Quero abraçar os meus netos, E ver meus bisnetos, Sorrindo pra mim. De tudo tenho certeza, Que a dona tristeza, Nunca me encontrou. Quero é sair pela rua, E em noite de lua, Abraçar meu amor. De tudo isso preciso, No meu paraíso, De imaginação. Só não quero é sofrer desengano, Viver mais de cem anos, É a minha paixão. É a minha paixão, É a minha paixão. E a minha paixão, E o quinto ser sem. É a minha paixão, Amém, E a minha paixão. E a minha paixão, Estás-te hoje a meu lado, Vaidosa de braços largos, Com outro que te encontrou. E eu relembrei como ouvido, Um velho amor esquecido, Que o destino arruinou. Chegastes na minha vida, Pensada e fervida, Triste mendiga de amor. E eu, pobre com sacrifício, Fiz um céu do teu suplício, Os risos da tua dor. Mostrei-te um novo caminho, Onde com muito carinho, Deseja uma ilusão. Mas, porém, foi tudo inútil, Eras no fundo uma fútil, E foste de mão, Satisfaz tua vaidade, Mudaste tono à vontade, Isto em mulher é comum. Não guardo frio, Rancores, Porém, que os seus mil amores, Eu sou um número um. Não guardo frio, Rancores, Porém, que os seus mil amores, Eu sou um número um. Não guardo frio, Porém, que os seus mil amores, Eu sou um número um. 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 O tempo passou, e tudo acabou, em sonhos desfeitos. Momentos tão lindos, alegres e findos, de um amor tão perfeito. Embora te amando, e você me dizendo, que me amava também. Era tudo mentira, somente palavras, que vão e não vêm. Marcaste de dor, o meu sentimento, tão puro e leal. Te amei e amando, fiz da nossa vida, nosso sonho ideal. E agora que o tempo passou, já não tenho razão pra te dar. Abraços, meus beijos, desejos, de quem quis só te amar. Vá, esqueça de mim, é melhor assim, já que tudo acabou. Vá, esqueça o passado, pois já estou cansado, de saber que em sua vida nada sou. E agora que o tempo passou, Já não tenho razão pra te dar. Abraços, meus beijos, desejos, de quem quis só te amar. Vá, 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 esqueça de mim, é melhor assim, já que tudo acabou. Vá, esqueça o passado, pois já estou cansado, de saber que em sua vida nada sou. Mãe, é uma só que a gente tem no mundo. Mãe, é o amor mais puro e mais profundo. Ó, minha santa mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar. Aqui vi para dizer-te que sempre, sempre hei de te amar. Mãe, pensar que um dia poderás faltar-me. Mãe, pensando nisso eu vivo a lamentar-me. Por isso, nas minhas preces, eu agradeço ao Criador. Que nunca, nunca me falte o teu carinho, o teu amor. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do ar. Ela vale mais para mim, que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda, que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre, das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, mamãe, és a razão dos meus dias. Tu és feita de amor e esperança. Ai, 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 mamãe, eu cresci e o caminho perdi. Hoje volto e sinto criança. Mamãe, 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 eu me lembro o chinelo na mão. O avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. O avental todo sujo de Deus. O avental todo sujo de Deus. O avental todo sujo de Deus. Seja Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto